O sino já bateu e ela vem entrando Com seu buquê de flores em seu vestido branco Toda linda, eu que pensei que não ia chorar Não aguentei Um filme na cabeça, cenas que são eternas Um primeiro sorriso, um beijo meu e dela Não esqueço do frio da primeira noite em que te amei Eu prometo te dar minha fidelidade Te prometo dias eternos Te amar na alegria em momentos difíceis Ser amor pra o que der e rir Jura que vai me amar hoje, sempre, agora e depois de amanhã Jura que mesmo com tantos defeitos Vai continuar me amando Jura que só eu ocupo 90% do seu coração Que me quer pra toda a vida Jura Eu prometo te dar minha fidelidade Te prometo dias eternos Te amar na alegria em momentos difíceis Ser amor pra o que der e rir Jura que vai me amar hoje, sempre, agora e depois de amanhã Jura que mesmo com tantos defeitos Vai continuar me amando Jura que só eu ocupo 90% do seu coração Que me quer pra toda a vida Jura Jura Jura